Festas e Eventos TV, um oferecimento de Coca-Cola Zero. O impossível é possível. A diversidade cultural do mercado Mundo Mix foi uma das atrações do Festival de Inverno de Bonito. Com cenografia do espaço inspirada no homenageado do evento, o cantor Neymato Grosso. E uma proposta inovadora, porém com essência vanguardista e urbana. O mercado mostrou ao público a moda, a música, as artes visuais e a cultura urbana em diferentes formatos e vertentes. Acompanhe agora comigo. Durante a 12ª edição do Festival de Inverno de Bonito, o público pôde se deparar com estandes coloridos. A cidade recebeu inúmeras formas de arte e cultura com o projeto Mundo Mix, que anda pelo mundo todo expondo o trabalho de artistas de diferentes ramos e que já foi vitrine para grandes marcas da moda. Eu gosto sempre de citar, né, são vários, centenas, né, assim, já passaram por aqui, assim, mas eu gosto de citar sempre o exemplo da Chili Beans. A Chili Beans é uma marca de óculos, hoje em dia ele está caminhando para ser o maior franqueado do Brasil, pessoa que tem mais loja dentro do shopping center. E ele começou aqui com a gente há 16 anos atrás com uma barraquinha como essas outras que vocês estão vendo aí. Hoje em dia é um grande case mundial, né, eles têm tanto loja no Brasil como fora do Brasil. Quem esteve pelo festival pôde ver de perto as riquezas do estado que são aproveitadas de modo impressionante. Nós transformamos a cultura do Mato Grosso do Sul em moda. Então nós utilizamos o chifre, que faz parte da cultura, só que nós não modificamos a técnica e sim o designer do produto. E também utilizamos o trançado pantaneiro, entre outros. E participar do Mundo Mix é uma coisa muito importante para nós, porque é um evento dentro da moda. E nós estamos dentro da moda. Além de artistas de Mato Grosso do Sul, muitos de outros cantos do país estiveram expondo seus trabalhos em bonito. É uma experiência ótima, é uma oportunidade muito grande que a gente tem de poder expor nosso trabalho, expor como novo talento, né, despontando aí. No meu caso, por exemplo, eu estou participando aqui pela primeira vez em bonito, está sendo ótimo. E eu participei há um mês atrás do Mercado Mundo Mix de Lisboa também, a um convite do Beto. Que foi incrível, eu consegui abrir várias portas lá fora e eu estou com representantes em Lisboa e Paris já. Uma incrível troca de experiências e maneira de perceber a aceitação do mundo. Estou tendo uma oportunidade incrível de mostrar meu trabalho aqui. Estou sendo super acarinhada, diria. As pessoas estão sendo muito receptivas, estão perguntando, estão trocando ideia, estamos conversando com outros artistas. Até a Sheila, né, que veio de fora, que fez a fotografia. Foi muito legal a troca. Acesse nosso site www.eventotv.net. E reveja as matérias quantas vezes você quiser. Aproveite para compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. Acesse nosso site www.eventotv.net. Acesse nosso site www.eventotv.net. Acesse nosso site www.eventotv.net. Acesse nosso site www.eventotv.net.